Oi, oi, gente! Então, o vídeo de começar. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar o conteúdo com outras pessoas pra o canal crescer, porque eu não aguento mais ser flopada. Então, no vídeo de hoje... Ai, ai, flopada! Então, no vídeo de hoje eu vou desenhar o V do BTS. Eu sempre desenho em preto e branco, então hoje não vai ser em preto e branco, eu vou pintar ele. Tanto que eu já fiz a pele, porque dá muito trabalho quando é pra pintar, porque pintado fica muito mais bonito. Quando dá certo, né? Quando não dá, aí complica. Nessa parte eu estava fazendo a sombra da pele dele. Como a pele dele é bem clara, não podia fazer muitas sombras, não ia dar certo. Como vocês já viram também, eu fiz a boca. Não ia fazer agora, mas eu tive que fazer, porque houve um equívoco. Eu dei uma acelerada no vídeo, então, se eu estiver pintando muito rápido, vocês já sabem. Essa parte de preto que eu estou pintando agora faz parte da jaqueta dele. Eu vou deixar uma imagem de referência pra vocês verem como ele é, pra no final vocês verem também se é parecido. Eu ia usar lápis de cor preto, só que o lápis de cor que eu tenho não ia ficar tão escuro quanto eu queria. Daí eu usei esse lápis aí, a lápis de escrever, só que esse aí é pra desenho, é 6B. 6B é a tonalidade, se eu não me engano. Porque, tipo, tem uns lápis que é mais claro e tem uns que é mais escuro, e tal, às vezes é o 6B. Ele é escuro, porém não é tão escuro quanto o 8B. Lá na gravação ainda estava meio claro, aí eu gravei mais de perto pra vocês verem. Ainda tem uns partezinhos que falta pintar, mas ele fica bem escuro. Ainda tem uns partezinhos que falta pintar, mas ele fica bem escuro. Com o próprio lápis eu fiz umas marcações, desses lugares aí que eu tô fazendo tem, tipo, umas flores. Eu ia fazer o contra o lápis, né, porque se eu errar, sabe, eu ia apagar. Só que eu tava com preguiça, aí eu fiz com esse aí mesmo. Ele apaga também, só que fica um pouco marcado, aí eu fiz bem leve, porque aí se eu fizer errado, eu já ia apagar. Nessa parte da jaqueta dele, onde tem as flores, é um preto, só que é mais claro do que o preto que eu pintei primeiro. Aí depois eu dei uma escurecida nele, porque ainda tava meio borrado e tal. Essa parte de dentro que eu tô pintando é a blusa dele. Ela dá a mesma cor da borda da jaqueta, então depois eu vou escurecer ela. Depois disso eu fui pintar o cabelo. Eu não gravei todo o processo pra vocês, porque aí ia demorar muito. O cabelo dele tinha uma parte que era mais ondulada do que a outra. Então eu fiquei meio, né, coisada, mas é isso. Esse foi um dos desenhos que mais deu trabalho, porque minhas costas ficaram doendo demais. Demais não, não vou exagerar. Mas deu um pouquinho, aí eu parei. Tanto que demoraram mais de dois dias pra me terminar essa coisa aí. Enfim, gente, é esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar, dar like e comentar o que você achou o resultado. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.